No caso é porque eu fumo, eu bebo, aí no caso pra mim, às vezes se eu tiver aquele chegar do serviço às vezes, chegar tomando cerveja aqui, alguma coisa, eu acho que eu não ia achar bom, senão eu fumo aqui na área, acho que eu não ia achar bom e por esse motivo eu decidi que, por isso também que eu entrei nesse projeto, que eu tô pensando, não pensando não, tô querendo ver se eu consigo através desse projeto, ter um apoio, sei lá, mais uma força, chegar no final pra, mais uma coisa pra eu parar de fumar, principalmente fumar do que é bebê. Vou tá ajudando ele, sabe, nos treinos, nesse foco, até o final desse mês, que nós vamos atingir, sim, esses 65kg, é coisa que eu sempre falo, só depende de você. De mãos calejadas comprovam guerra constantes, são guerras constantes que levam troféu pra estante, de mãos atadas, eu quis achar uma saída, onde procuram amizades... Mas Eilon, o que você tem pra falar aí, o projeto aí já finalizando? Hoje, né, dia 30, tenho que falar que eu tô esperançoso, cara, eu fiz minha parte, dei o meu máximo e sei que não vai chegar lá amanhã, né, que é o dia da pesagem, vontade de Deus, eu vou ter chegado na minha mesa. Pois é, galera, até hoje, entendeu, desde quando ele treinava na academia, até hoje eu nunca vi ele tão pegado, sabe, assim, tão motivado com algum objetivo, entendeu, e outra que pra vocês não sabem, a gente sempre falou mês, porque a gente ia finalizar, entendeu, o projeto no final desse mês, só que desde o começo, né, nós já estamos falando novamente aí, desde o começo do projeto foi 16 dias, né, Eilon, contado, né. Começou dia 14. Entendeu, então 16 dias, a meta agora é pra ganhar 5kg em 16 dias, vamos ver, entendeu, amanhã a gente vai fazer a pesagem lá, a gente vai mostrar pra vocês aí, entendeu, o peso, nossa, os cachorros aqui tá embaixo de mim aqui, velho, tá terrível esses cachorros, viu, olha isso, caraca, viu, machinho e uma fêmea. Mas é isso aí, galera, entendeu, vou mostrar pra vocês aí, vai ter o treino de perna e depois a gente vai ter a pesagem, só que vai ser amanhã. Bora, 20, vamos lá, 21, bora, 22, vamos lá, grande, 23, vamos lá, mais uma, 24, vamos lá, 25, 24, bora, 25, 25, 25, ah, moleque, caralho, velho, morto, 24, quase foi 25, até dá, deixa eu levantar aí, então, vai, deixa eu levantar aqui, caraca, meu. Qual é o objetivo do inimigo? Primeiro, fazer você parar o que você tá fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar pro território dele pra te derrotar. Querem que você pare, querem que você perca objetivos, querem que você perca sonhos. pressão psicológica, medo, inibe teu potencial, faz você desistir, pressão psicológica, não vai dar certo não, hein, vocês não vão conseguir concluir essa obra não, hein, você não vai conquistar seu objetivo não, hein. Se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos, você perde seu alvo, você perde aquilo que você tá construindo no caminho da sua vitória. Se prepara, meu irmão, se prepara que no meio da tua trajetória pra conquistar teus objetivos, vai encostar alguém pra tentar descobrir, dando uma de amigo seu, mas é mais amigo dos teus inimigos do que teu amigo. Porque quem é amigo de meus inimigos não é meu amigo. Quem faz graça pra gente que quer minha destruição, eu não quero conversa com ele. Você tá aliançado com quem? Já tentou puxar teu tapete várias vezes? Já ficou contra você várias vezes e agora é teu amiguinho? Porque agora você tá começando a construir o teu objetivo e o teu objetivo começa a aparecer. nada pode parar o teu objetivo e o teu sonho, nada pode travar você, deixa falar o que quiserem falar, deixa mentir o que quiserem mentir, deixa dizer o que quiser dizer, continue, siga em frente, marche para o alvo, não permita que ninguém te pare. Pois é galera, e amanhã nós vamos fazer a pesagem, entendeu? O meu irmão, aquele modelo e ver quanto é que você tá pesando, você nunca passou de 60 kg, né? Nunca. E olha que você já tinha entrado antigamente na academia, né? Eu era 58, quando eu tava na academia o máximo que eu cheguei foi 59 kg. 59 kg, né? Nunca chegou em 60, ele foi, com o tempo fora da academia eu consegui chegar a 60 kg, né? Agora no projeto 65 kg. É, eu falei 5 kg, né? Em 16 dias. Vamos ver galera, o que que vai virar, entendeu? Vamos ver se chegou ou não, né? Amanhã não vai fazer a pesagem lá do meu irmão, vamos ver. E aí João, o que você tem pra falar aí do cidadão? A determinação dele foi grande, espero que ele tenha conseguido, né? E determinado ele tá. Com certeza, Deus abençoar que ele vai chegar. Não, mas é isso aí, né? De todo jeito não é pra parar, né? Sempre continuando aí. Sem falar nos benefícios que vem da saúde dele. Fala aí, Lão, o tanto que também o esporte, o treino, o tanto que muda, entendeu? Você hoje tá bem melhor, né? Em relação ao treiniasmo. Desde que eu comecei o projeto melhorou muito, né? Assim, eu treinei a falta de ar, não tô sentindo mais. Tô tendo mais, assim, força física, assim. Tô conseguindo fazer umas corridas melhores, não tô sentindo aquela falta de ar. Atualmente eu dei um pique aqui de uns 10m, 10m, se for, já tava com a língua pra fora. Aquela falta de ar, aquela dor. Assim, nos peitos, assim, já. Agora hoje em dia... Pois é galera, tamo aqui na farmácia, entendeu? Mas pra fazer o teste na balança aqui, eu vou fazer o teste primeiro, galera. Que eu sei mais ou menos o peso que eu estou, né? Vou subir nela aqui. Isso aí galera, eu tô no peso, né? Provavelmente eu tava nessa média e meio de 77, 78, entendeu? Então eu acho que ela tá mesmo na balança, na média. Vamos lá, mano. Sol na balança lá. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá, grande. Sobe aí. Aí galera, ó. Sessenta e cinco quilos. Meia três. Eu sou. É. Sessenta e cinco e sessenta. Isso aí, conseguiu. Dezesseis dias, né? Chegou lá. Dezesseis dias. Olha aí galera, ainda fez sem chinelo ainda, ó. Só pra confirmar. É, isso aí. Chegou lá. Chegou lá. Bateu a meta. Dezesseis dias de projeto. Não foi nem um mês, entendeu? Meu irmão conseguiu cinco quilos. Na verdade, eu acho que até eu não consegui, né? Eu acho que quando eu fiz o projeto, eu fiz de vinte dias, na verdade. Não foi nem de, né? É. Não foi nem dezesseis dias. É. Mas é isso aí, meu irmão. Como tá no começo, entendeu? Pra ele ganhar agora é um estouro. Entendeu? Se ele manter nesse foco aí, daqui um tempo, ele tá com setenta quilos. E com certeza você não vai parar, né Luan? Não. Vamos continuar. Não, mas tem que continuar, amor. Sempre empolgando. Sessenta e cinco, caralho. Vamos matar setenta. Setenta quilos agora. Isso aí, grande. Isso aí, grande. Isso aí, grande. Sessenta e cinco quilos. Bodybuilder. Isso aí. Agora a meta é setenta quilos. O que você acha? Alcançou pela cara ou alcançou? Novidades. Alcançei, ué. Alcançou, João. Sessenta e cinco e sessenta gramas. Bom demais, caralho. Alcançou o peso. Fico feliz por ele, cara. Que isso aí foi ajudou ele demais da conta, mano. Não, com certeza. Não, e olha que por pouco, né? Também não ganhava seis quilos, né? Sessenta. E aí, tá? E aí, tá?